Vou contar uma coisa aqui pra você, em primeira mão. Eu tô usando essa tinta aqui, ó, Roast, Óleum, Stone, pra fazer a pintura do Diorama do Bawrog vs. o Gandalf. Então, dá uma olhada nessa peça, olha que legal que fica, né? Só utilizando essa tinta, mais nada, né? Passei um primer, passei essa tinta, só assim, só usando essa tinta já fica com esse efeito aqui. Porém, essa tinta aqui tem um defeito. Ela entope muito fácil. Ela entope muito fácil. E eu tive a brilhante ideia de usar um palitinho de churrasco pra colocar no caninho dela pra desentupir. E aí eu quero saber a sua opinião agora. Você acha que a produção vai ficar brava comigo? Cara, olha o que eu fiz na parede. Olha aqui, ó, olha aqui, ó. O que eu fiz na parede? Foi sem querer, produção, me perdoa!